Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no terreiro aqui, coloquei bastante comida no coxo, no trato, coloquei goiaba, laranja, milho verde, quirera, milho e olha só quem apareceu, apareceu esse lindo jacu, estou filmando eles para vocês verem, olha que cena linda, natureza fantástica galerinha, esse trato aqui é outro trato que eu fiz, estava um bem próximo da casa e esse eu fiz mais longe para vir mais jacu, só que galerinha, os frangos do vizinho descobriram esse coxo, estão atacando, não estou vencendo dar alimento para eles, estão atrapalhando aí, os jacu estão vindo pouco, asa branca nem estão vindo mais, o jiruti também se afastou por causa dos frangos, vou estar tentando outro lugar novo aí, vou tentar fazer umas filmagens bem legais para vocês e... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.